Boa, 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 só vai pai, uou, 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 bota ele, vai, let's go, eu não consigo, eu tô muito longe, eu não vejo a luz, e aí galera, sejam bem-vindos ao canal, pai também joga, joga ou não joga, e olha só o que eu recebi da Epic Games antecipadamente, lembrando que eu vou também sortear pra vocês essa skin, então vem comigo papai, tcharam, não, não é essa skin, tá, antes que vocês acha que é essa skin, não, essa skin tá na loja pra você comprar, se você quiser comprar, só você vir aqui, ó, e comprar o Missy Kids, apoiando o código pai também joga, que me ajuda demais, se você quer a skin que eu recebi antecipadamente, que não está na loja, ó, não está na loja, você comenta que eu quero pai, que é a skin do Adão Negro, rapaziada, obrigado Epic Games, pronto pra levar seus entendimentos, ô, deixa eu ler, cara, singular de justiça ao mundo moderno, parte do conjunto Adão Negro, no jogo desde o capítulo 3, temporada, 4, recebi da Epic Games antecipadamente, e vamos ver os estilos variáveis que ele tem, ele tem aqui reativo e não reativo, tá, ele vai ficar piscandinho, não, piscandinho, com a capa, ó, e sem a capa, eu prefiro sem a capa e reativo, já vou equipar, lembrando, o item de costas também veio junto, que a Epic Games mandou, olha só, olha só que item maravilhoso, família, é o símbolo de Chirrut, é esse símbolo aí, ó, tá, eu não sei se é assim que fala, tem estilo variável, tem, tem com reatividade, sem reatividade, a gente vai deixar reativo pra gente testar essa gameplay braba, também temos a picareta dele, olha isso, clava do gavião negro, que é isso, atualmente emprestada, emprestada, não é dele, emprestada ao Adão Negro, parte do conjunto Adão Negro, no jogo desde o capítulo 3, temporada, 4, tá, essa aqui não tem estilo variáveis, e vamos ver se eles mandaram uma asa delta também, deixa eu ver, não, não, não tem asa delta, 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 mas vamos usar esse aqui, o guarda cromo, tá, além disso também, vamos ver se a gente tem alguma coisa aqui de emote, ei, caraca, trono do Death, caraca, Epic Games apavorou, hein, caraca, vamos equipar já, e vamos ver se tem envelopamento também, envelopamento do Adão, não, não tem envelopamento do Adão, tela de carregamento do Adão, tela de carregamento do Adão, com certeza tem, ascensão do Death, acho que é assim que fala, tá, guys, já vou equipar também tudo aqui, lindo, maravilhoso, muito obrigado, Epic Games que me mandou, e vamos ver se vem tarefas junto com ele, não, por enquanto, só o Fortnite Pesadelos, tá, a gente não tem nenhuma tarefa junto com o Adão, como vocês podem ver, o lobby já tá todo pronto, galera, e lembrando que se vocês virem aqui no Escape Roons, e se inscrever nesse link aqui, vai lá, se inscreve no site, faz a modificação de dois fatores, e vocês completando as tarefas do Escape Roons, deixa eu mudar a tela aqui, ó, vocês conseguem desbloquear esses itens, 20 mil XP, spray, emote e envelopamento grátis, esse é envelopamento brabo aqui, só completando as tarefas, normalmente é sobreviver mais com seus inimigos, em minicaras e essas coisas assim, tá, e também com isso, vem os itens novos, ó, a Quá já está no jogo, que eu chamo de Quá, quem acompanha desde o começo do canal, 4 anos atrás, 5 anos atrás, vai lembrar que eu chamo isso aqui de Quá, e os doces, coloca um pedacinho aí, editor, eu batendo o meu recorde de Quá, Quá, meu primeiro recorde aqui, eu acho que foi de 18, eu não lembro, coloca aí, 10 anos atrás. Aí, 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 tô à frente. Yes! 16 kills, meu irmão! 16 kills, meu irmão! Pai também voa, voa torto, mas voa, mas matou, recorde, meu irmão, recorde, 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 meu irmão. Viu que doido, galera? E agora, vamos testar o Adão, vamos ver se ele mata os caras e faz reatividade, assiste o vídeo inteiro, e se você quer ganhar o Adão Negro, comenta, eu quero. Segue o meu Instagram, segue o meu Twitter, e também vem na twitch.tv barra, e também joga, que eu sempre tô sorteando skin pra vocês lá. Não esquece, bora pra gameplay, jogo não joga! Olha só como que tá o busão, todo personalizado, todo Halloween o busão, vazeiro o busão, falou, rapaz, agora vai, família, cadê a arma? Vem cá, vem pra você, vem pra mim, vem pra você, vem pra cá. E aí, cara, eu sou o Black Adam, me dá bolinha aí de granada de choque de ônibus, que eu deram fora daqui. Obrigado. Ai, senhor Black Adam, ai, senhor Black Adam, você me dá um autógrafo? Não, cara, sai fora. Tá aqui a bazuca, vocês queriam? Tá na mão. É bazuca que você quer? Nossa, precisa achar muito uma chave, velho. Olha quem tá aqui, a martelo dourada, família. Cara, imagina o cara que fica um mês sem jogar o Fortnite, o cara entra no jogo e fala... Tá ligado? Muda muita coisa, velho. Opa, olha o inimigo! Nossa, mentira que eu errei essa bazuca, velho. Oh, é o combo anônimo, é o combo. Esse aí, cara, tô desconfiado, hein? Inteligência artificial. Quem será ele? Como vivem? Como respira? Oh my gosh. Opa, inimigo chegando localizado no Central Park. Vou pegar o raio dele e vou acabar com a raça dele, hein? Ai, a bazuca tá descarregada, velho, não acredito nisso. Atenção, onde está o inimigo? Ó, a bazuca na cara. Ok, vagabundo, é da cadeia. Eu vou pegar você e vou dar uma toca-bazuca na sua cara. Toma bala na cara. Que isso, pecareta. Pecareta, do nada. Caraca, do nada o Black Adam virou o Bolsonaro. Mais um pulo, óbvio, irmão. Eu sou Black Adam, deixa você estar no meu trono. Dá licença. Dá licença, eu estou cansado de matar esses inúteis. Muito easy. Opa, opa. Você viu que a hora que entra aqui já se transforma o negócio. Já foi... Ó, destransformou. Olha o lobo. Toma. Pro apelado, tá ok. Ó. Opa, tá ok. Já localizei em miliantes no quadrante 605. Toma, bazuca. Ok. Não, a jogada é essa aqui, ó. Realmente a jogada é essa aqui, ó. Bolinha, bazuca. Pô, já era, irmão. Tá vendo? Essa é a jogada. Apesar que eu errei, mas no final tudo deu certo. Vai daqui, galinha. Tem uma galinha. Estou ouvindo uma galinha aqui. Ai! Ai! Zumbi! Caraca, hein. Opa, opa. Atenção, senhoras e senhores. A jogada 360. Bazuca da cara. Nó! Oh! Wow! Wow! Yeah, bro! Respect the Black Adam. A skin que eu recebi antecipadamente da Epic Games. Quer ganhar essa skin? Comenta, eu quero. Me segue e curte pra mais. Que eu vou sortear a skin do Black Adam. Assim que estiver na loja. Agora eu vou mostrar pra vocês a minha amiga. Ai! Esgrama! Que susto, velho! Não era essa que eu queria mostrar. Odeio jogo de terror. É aqui embaixo, minha amiga. Calma, amiguinho. Calma, calma. Fica pra lá. Fica pra lá. Amiguinha tá aqui embaixo que eu vou mostrar pra vocês. Amiguinha tá aqui embaixo, tá? Amiga! Amiga! Olha só, galera. Aqui fica o novo boss. Onde ela dropa a SMG mítica. Eu vou invocar ela. Veio, brother. Ela tá vindo, ela tá vindo, ela tá vindo. Ela tá vindo. Ué! Apareceu! Tá atacando fogo! Tá pegando fogo, bicho! Tá pegando fogo, bicho! Ela vai me matar, velho. Ela vai me matar. Tem que vazar daqui. Ai, socorro! Caramba, velho. Você viu que ela do nada fica tipo um silêncio e aí ela aparece. Toma, bazuca! Ok! Toma, bazuca! Caramba, socorro! Ela quer me matar, família! Toma, bazuca! Monstro! Você é uma monstra! Toma, monstra! Agora! É a hora de eu acabar com ela! Ah! Deixa eu foda! Yeah! Tintagador! É a nova boss do jogo, guys! Mas contra o pai é simplesmente mais um player. Oh, yeah, bro! Olha que ela dropa bastante coisa boa. Cura, cura, que ela dropa. Eu gosto de cura, 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 cura é bom. Quantos? Quatro cura, cura. E a nova SMG de supressor, tá? Se você quiser pegar ela, você pega. Eu não quero porque eu não gosto, ó. Ó, ó. Mas mesmo é aquela arma lá, né? Ah, tintin, 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 tintin. O caramba, rapaz! Vazei! Ai! Toma, zumbi! Ah! Ele também fez Velocity Furiouses do The Rock! Ah! Tô me sentindo do Velocity Furious agora, literalmente, ó. E aí, Toretto? Vamos para o Brasil! Vamos fazer uma balança! É lá! Caraquinha, é verdade! Ah! Que cara aqui, família! Ah! Ah! Nossa! É o pai amassando, família! Fantasma apareceu do nada! What? Vamos para mais uma gameplay e eu vou conseguir vencer! Let's go! Matei um! Toma, filhão! O outro gladando ali, ó. Gladando, gladando. Vai gladar aqui, ó. Dá uma bazuca também, papai. Cadê tu? Cadê ele? Ah, vai fugir? Já tá adianto. Não vai fugir nada, vai fugir nada, irmão. Não vai fugir nada, irmão. Sai atrás dele. Não tem uma balinha, não. Eu já tô aqui com ele, já. Tá, tô indo atrás. Tô chegando na coab! Tem o cara tacando coisa lá de cima. Tô chegando na coab! Não foi tu que tacou a gosma, não? Não! Tacaram o gosma nele, ou foi ele que se tacou? Não, tacaram nele, tacaram nele. Tô batendo o gordo aqui que eu tomei muito dano pra gosma. Ah, tem um cara aqui em cima, achei. Vou pegar ele. O cara não para de fugir, véi. Que isso? Vou atrás. Bora, Bianca! O cara tá lá longe, véi. Tá, tá fugindo. Tá tentando fugir. Não vou deixar fugir, não. Tá aqui. Bota aqui embaixo, não. Aqui, achei. Ô, bugaram o olho da minha heroína, pai. Vério? Tava lá no... Ô, ô, morreu! Tá ligado aquele feitinho que dava papo no olho? Uma galinha! Peraí, tem uma galinha comigo, velho! Morreu também, pronto. Olha a bala da o cara aqui, velho! Olha a bazuca! Olha a gosma! Errei, esse aqui era a gosma. Let's go! Eu sou o Adão Black, bro! Tem cara aí embaixo, tem cara aí embaixo com você. Ai! Tá subindo. Meu Deus, velho! Deixa ele vir, eu vou dar um tiro de 12 na cara ali. Nossa, acertei. Ahá, otário! Vem cá! Vem cá, mano! Mano, o cara desceu aqui ainda, véi. Um tiro! Dei 70, pai. Eu dei 100? Eu acho que quebrou. Quebrou, quebrou, tá morto. 20 likes. Amigo dele. 30. Nossa, essa dose é muito ruim, véi. Não, ele cai sozinho aqui, véi. Esses caras tem o quê na cabeça, véi? Essas duas é horrível, véi. Na moral, véi. Boa. Boa de novo. Quebrado. Quebrado na vida. Vai, pungi. Batei. Let's go! Boa! Toma isso aqui, rapá! Eu sou o Black Abel. Olha, olha o que é o gingado dele. Olha pro lábio, seu marginal, seu marginal. Olha o sniper, olha o sniper. O amigo dele tomou... Ai, tô tomando dos caras, véi. Calma, deixa eu vender. Deixa eu ver se vai funcionar. O amigo dele morto, um tiro. Um tiro que tá com a bazuca. É na moita, né? Aqui, não. Tá aqui, ó. Olha só. Não, tem um lá na moita, seu. É, não. Aquele na moita tem, mas o que tá morto é esse aqui, pô. 30. Esse aqui, ó. Esse aqui que tá aberto agora. Correndo aberto, correndo aberto. 45. Correndo aberto. Vou lá. Ai, que bala. Matei o amigo dele? Tem que encontrar um aí pra ele. Tô longe. Já matei, já matei, já matei. Cara, aqui. Sim, eu não matei, ó. Dois. Tô batendo o shieldão aqui. Vou quebrar a pedra na cabeça dele. Toma, pedrada na cabeça. Vai, vai, vai. Ó, pedra. 165, let's go, família. Ah, não, caiu não. Não caiu, não caiu. Agora caiu. Boa. Tô chegando, brother. Tô chegando na coab. Pra curtir minha galera. Deletado, brother. Matei. Se liga. Bazuca neles. Opa. Onde foi parar minha bazuca? Não entendi onde foi parar minha bazuca nessa brincadeira. Onde? Não entendi onde foi parar minha bazuca, velho. Joguei um pão gás. Minha bazuca sumiu. Matamos. Tá, o loot dele tem bazuca aí, cara. Vou pegar, vou pegar. Quer que eu tentei te jogar na bazuca e tu dá uma snipada? Boa, boa, boa. Aqui, ó. Toma. É só me curar. Tão de bazuca também. Derrubar um, derrubar um. De trás, um átomo a 60, eu da pedra. Tá. Quebra a pedra, quebra a pedra. É pra quebrar a pedra, já era. Nossa, 129, 129, matei um. Pronto, agora. Tentou de jogar. Boa, 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 boa. Foi? Fui. Só vai, pai. Uou! Uou! Uou, mata ele, vai, let's go! Eu não consigo, eu tô muito longe. Eu não vejo a luz. Eu não vejo a luz, GG! Let's go! Boa, família! Eu acertei mais laipada de 110 nele, mas não matou. Ah, era pra ter falado, pra ter meado antes. Let's go! Bora, time! Uhul! Mas foi um bom highlight, foi um bom highlight. Vai pro meu Instagram, meus TikToks, meus shorts. Let's go, baby! We'll be right back. Bye. Vamos juntos. Bye. Bye.